Primeiramente, agradecer a honra de poder estar aqui com vocês, para nós é uma grande honra. Nós pontuamos alguns projetos voltados para a nossa categoria, Polícia Militar. Nós temos um projeto, eu acho, de relevância, o reaproveitamento do pessoal aposentado, e os com mobilidade reduzida, para ser aproveitado na administração e liberar aqueles que têm condições para ir para a rua. Então, contrataremos o pessoal com a expertise de poder entender o que vem da rua, ele vai atender telefone, vai trabalhar na administração e vai o serviço render, em vez de ficar pessoas contratadas, civis contratados. Então, isso eu acho que é um ganho para a nossa polícia, é um dos projetos.